Todo mundo adora uma teoria, né não? Aquela vontade incessante do fã de tentar adivinhar o que vai acontecer, sendo alimentada pela expectativa de uma nova sequência ou uma nova temporada. Enfim, o audiovisual é um mundo maravilhoso. E se tem uma coisa que eu amo mais do que teorizar, é o Homem-Aranha. Então nada mais justo do que montar uma lista aqui com as cinco teorias mais insanas de Homem-Aranha através do Aranhaverso. Pra mexer um pouquinho com a cabeça de nós, fãs, que mal podem esperar pelo lançamento dessa obra-prima no dia 1º de julho deste ano de 2023. Então apertem os cintos porque hoje tem de tudo aqui no Super 5. Desde o mais plausível até a loucura máxima. E a primeira teoria que vamos falar aqui é a conexão entre o Aranhaverso com o MCU. Muitos fãs especulam que o filme pode estar conectado ao MCU de alguma forma, já que é uma referência clara aos acontecimentos de Homem-Aranha sem volta pra casa no trailer do Aranhaverso. Nem me faz lembrar do Doutor Estranho e daquele nerd lá na Terra 199.999. Embora isso não tenha sido confirmado oficialmente, é uma possibilidade intrigante e que faz todo sentido considerando que a Marvel e a Sony fizeram um acordo que, há 10 anos atrás, muitos fãs duvidariam. Mas que aconteceu? Fora isso, o trailer internacional do filme começa com cenas dos live actions do Cabeça de Teia. Aparece lá o Toby, o Andrew e o Holland, que só aumenta suspeitas dos fãs que vai haver um espaço pra referências a esses filmes e, principalmente, uma conexão firme e forte entre eles. Achou muito básico? Tudo bem, então bora pra próxima. Peter B. Parker, na verdade, é o Peter do Tobey Maguire. Essa teoria entra em acordo com a anterior e sugere que o Peter Parker fracassado e fora de forma das animações é, na verdade, uma continuação do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Essa teoria tá aqui mais pela galhofa mesmo, porque ela é a mais improvável e é também um tanto irrelevante, pra falar a verdade. Não tem lá muito motivo pra esse Peter ser o mesmo dos filmes do Sam Raimi. Por que eles diriam que esses caras são a mesma pessoa, sendo que eles podem muito bem adicionar mais um Aranha nesse rolê, assim tendo tanto o Cabeça de Teia do Toby quanto o Peter B. Parker? É muito mais interessante ver uma interação dos dois separadamente do que resumir tudo em um personagem só. Aliás, pelo que tudo indica no Sem Volta Pra Casa, o Tobey aparentemente tá bem de boas, apesar de não ter exatamente uma vida tranquila, o que difere da abordagem mais melancólica e arrependida do Peter do Aranha Averso. Eu sei que eu podia ser melhor se eu pudesse ter mais uma chance de te dar o pãozinho que você merece. Ou seja, o Tobey tá mais pra um mentor desse cara do que ele mesmo. Enfim, próxima teoria. Ah, essa daqui é interessante, hein? Vamos falar sobre a teoria de que a Gwen Stacy vai se tornar a Mulher-Aranha no final desse filme. Se tem uma coisa que é padrão do universo do Aranha, são os mentores. O mentor do Miles no primeiro filme foi o Peter B. Parker, e nesse filme a gente pode esperar que a personagem da Gwen ganhe um certo destaque e até mesmo uma história mais aprofundada, já que ela foi uma das personagens mais populares do primeiro filme. E como foi confirmada a participação da Mulher-Aranha no longa, podemos esperar que haja alguma interação entre as duas, já que elas são as únicas Mulheres-Aranhas nesse rolê. Bom, quanto a essa teoria em si, eu fico meio dividido, porque ao mesmo tempo que ela faz todo sentido, parece ser meio desconexa da história do filme, que querendo ou não, é sobre o Miles e a sua relação com os outros Aranhas, e não sobre a Gwen. Porém, porém, vale ressaltar que esse filme aqui vai ser dividido em duas partes, o que dá bastante tempo de tela para que os roteiristas possam desenvolver a relação de vários personagens ao mesmo tempo. Aliás, em tempo de sobra, pelo menos umas 4 horas de filme no total. E também tem uma parte dessa teoria que deixa ela um tanto peculiar, já que alguns fãs acreditam que talvez a Gwen possa se tornar uma vilã em algum momento da história, já que no trailer dá a entender que ela e o Miles vão estar brigados por algum motivo ainda não revelado. E como a Mulher-Aranha já foi codinome de uma vilã nos quadrinhos, a Charlotte Winter, mais especificamente, alguns acreditam que talvez a Gwen possa se tornar uma vilã no filme, já que isso seria um plot twist inacreditável. Olha, se você conhece um pouquinho da história do Aranha, sabe que a Gwen Stacy é uma personagem bem complicada e muito querida pelos fãs, e transformar ela numa vilã seria uma coisa um tanto polêmica, assim. Chamaria muita atenção do filme, mas não chamaria uma atenção positiva. Vale lembrar que a Gwen meio que já foi transformada numa vilã em uma história chamada Pecados Pretéritos. Era um quadrinho que dizia que a Gwen tinha ficado com o Norman Osborn, e que eles tiveram filhos gêmeos geneticamente modificados, e que a filha, especificamente, desse casal de gêmeos, era a cara da Gwen, e era uma vilã da qual... Meu Deus, cara. Era uma vilã da qual queria vingança do Homem-Aranha, por ter abandonado os filhos dele. Ai, cara, meu Deus do céu, essa história é péssima. Enfim, eles não vão repetir o mesmo plot, cara, vai ser muito ridículo, e essa teoria só tá aqui porque ela é realmente muito engraçada, cara, meu Deus do céu. Ai, ai, vamos pra próxima. A próxima é bem melhor, assim. O Aranhaverso é controlado pela Madame Theia. Essa é uma personagem dos quadrinhos do Homem-Aranha que também aparece no desenho clássico dos anos 90. O poder dela é justamente enxergar o futuro e todas as suas possibilidades. Em outras palavras, o multiverso. Bom, nem preciso dizer o porquê estão contando com a participação dela, né? Na verdade, isso faz tanto sentido que essa é a teoria mais provável aqui dessa lista. Mas então por que os produtores esconderiam uma informação dessas? Bom, muito simples. A Madame Theia é uma personagem muito underground. Ela é conhecida por um público mais específico do Homem-Aranha, público esse que também conhece a Saga do Clone, Pecados Pretéritos, Homem-Aranha Escarlate, Homem-Aranha 2099, enfim. Mas que não é necessariamente o único tipo de pessoa que vai assistir a esse filme. O Homem-Aranha é um personagem com muito apelo, então pode ser que algumas pessoas gostem do personagem exclusivamente por conta dos filmes em live action ou por conta do jogo de PS4 ou até mesmo que só tenham assistido ao primeiro filme do Aranha Verso. E esse público provavelmente não conhece a Madame Theia e pra eles vai ser uma grande surpresa descobrir um personagem tão fascinante quanto esse no filme. Olha, eu amei essa teoria, cara. Ela sinceramente tem o meu apoio total aqui. Selo de aprovação super simples. Ai, ai. E por fim, vamos falar da teoria mais maluca, bizarra e divertida do filme do Aranha Verso. A teoria que diz que o Homem-Aranha no ar é, na verdade, Frank Castle, o justiceiro. Minha nossa, cara. Por mais galhofa que ela soe, vai por mim até que ela faz um certo sentido. Bom, a começar pelas semelhanças entre os personagens, já que o Homem-Aranha no ar, diferente dos outros Homens-Aranhas, é um anti-herói, característica clássica do personagem do justiceiro. Tanto que esse é o único aranha de todos que utiliza armas de fogo ao invés de um combate mais defensivo e não letal. Outra característica que ambos têm em comum é o contexto histórico em que eles se passam. O Frank Castle é sempre tido como um soldado que lutou na guerra, seja lá do Golfo ou do Vietnã, depende da época dos quadrinhos. Enquanto o Homem-Aranha no ar, se passa numa guerra também, que, no caso, é a Segunda Guerra Mundial. Fora que a primeira aparição do justiceiro nos quadrinhos foi justamente numa revista do Homem-Aranha, o que fortalece ainda mais a conexão entre esses personagens e como o multiverso e o próprio universo dos quadrinhos é uma loucura inacreditável, nada mais justo do que fazer uma loucura muito bem feita. Eu sei, essa teoria é muito desconexa, mas repito aqui mais uma vez, são quatro horas de filme no total. Pode acontecer de tudo, cara. Gente, esse filme vai ter Homem-Aranha indiano, Homem-Aranha tokusatsu, Homem-Aranha punk, Homem-Aranha cavalo, ou cavalo-aranha, enfim. Tem Homem-Aranha de todos os jeitos, formas e maluquices. E é por isso que essa teoria leva nosso troféu de ouro como a mais incrível que um fã já poderia ter pensado. E assim, cara, só pensa aqui comigo. O Homem-Aranha no ar, em inglês, ele é dublado pelo Nicolas Cage. Agora, imagina só o Nicolas Cage fazendo um real oficial Frank Castle. O Nicolas Cage de Justiceiro. Sabe o Justiceiro? Vocês lembram dessa cena aqui do Justiceiro? Não, 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 não. Espera, espera, espera. Espera, 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 espera. Agora, imagina essa mesma cena nas mãos do Nicolas Cage. Simplesmente perfeito. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas cinco teorias insanas sobre o Aranhaverso. Particularmente, achei bem divertido fazer esse vídeo. Então, por favor, valorizem aí o tranco que a gente tem aqui no canal. Deixem o seu like e comentem o que vocês acham dessas teorias, a probabilidade de cada uma delas. E aproveitem também para se inscrever no canal Super 5. A gente está tentando enxergar a marca de mil inscritos até julho e a gente conta muito com a participação de vocês para que isso seja possível. Então, por favor, se inscreve aí porque é de graça, cara. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo Super 5. E daí, eu olhei para o meu tio e... Ah, vou adivinhar. Ele morreu.